Fala gurizada, tudo certo? Cara, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um projeto que eu tô fazendo que é trocar a ponteira da minha moto. Na verdade eu já troquei, né? E aí o negócio é o seguinte, agora eu tô tentando ajustar tudo certinho. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que que tá rolando, né? Bom, vamos lá. A ponteira que eu consegui pra colocar na moto, é essa ponteira, ela é pra ser uma Krapovic, ela veio numa BMW S1000 de um amigo meu, e ele acabou que nunca utilizou essa ponteira, né? E aí tava lá e eu queria trocar a ponteira da minha moto, e aí ele me concedeu, né? Comprei dele a ponteira. Então, por que eu falei que ainda tá em processo, né? É um projeto, digamos assim, né? Vocês podem ver aqui, eu coloquei o link, é uma gambiarra que a gente acabou fazendo, né? Pra conseguir conectar no coletor da moto a ponteira. Mas o que que acontece? Isso aqui não é a versão final, porque aqui nós temos dois pedaços de cano, pra falar a verdade, né? E foi como a gente conseguiu adaptar, um amigo meu tinha esses pedaços de cano, me ajudou ali, a gente adaptou, né? Só que o que que acontece? A ideia inicial não era deixar assim a moto, né? Não era deixar assim a ponteira. Eu queria que ela ficasse um pouquinho mais pra dentro, com a boca apontando mais pra fora, assim. E a ideia inicial disso era aqui no coletor, o coletor na verdade tá aqui, né? E a partir daqui já é outro cano, e aqui é outro cano. A ideia era aqui no coletor fazer um caracol, que nem SC Project tem, o próprio GS Cap tem esses caracóis, né? E a ideia era fazer isso. Só que o que que acontece, cara? Outra coisa, eu consegui um serralheiro, um cara muito bom, que mexe com isso. Porém, o cara é realmente muito bom, ele é muito bom no que ele faz. só que o cara, como ele é muito bom, ele é muito atarefado. E, cara, mais de três meses esperando o cara me dar o ok pra eu levar a moto lá. Então, putz, três meses com a ponteira parada, né, cara? Eu queria, de uma vez, trocar a ponteira, queria andar com a moto contra a ponteira, contra o ronco pra ver como é que ficava. E aí, pô, eu tava só esperando o cara e o cara nunca conseguia fazer pra mim. Aí, a gente fez essa adaptação. Eu não sei se eu vou conseguir, de fato, fazer com o cara ainda, mas eu vou tentar. Mas aí tem um outro impeditivo, que é o valor. Provavelmente pra fazer um caracol bacana ali, em inox, com uma solda da hora, provavelmente vai ficar muito caro. Mas, vamos ver, eu ainda tenho uma leve esperança de conseguir fazer com ele, e que não saia tão absurdamente caro. E, bom, é isso, como vocês puderam ver, eu comprei já um adesivinho da Krapovic pra botar ali, porque ela é uma réplica da Krapovic, né, só que ela veio sem o adesivo, sem identificação nenhuma. Ela não é uma ponteira original, não é uma Krapovic original, mas é pra ser uma réplica da Krapovic. Então, eu vou mostrar, logo vou mostrar pra vocês também o ronco, como é que ficou, ficou muito da hora, mudou totalmente a moto. Performance mudou um pouco, mas nem era esse o foco, o foco era o ronco mesmo. Eu não queria mudar o ronco da moto pra deixar aquele ronco bacana. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou isso aí. Tchau. 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 Tchau.